Oh menina, parece índio E ela manda seu cabelo preto brilho Simula um toque que desabroche Se trocasse machucado pelo teu Se quer tamanho, vou despirar a alma E afogar na calma, salivando o beijo teu Siga, senta e diga que sou seu Oh menina, parece índio E ela manda seu cabelo preto brilho Simula um toque que desabroche Se trocasse machucado pelo meu Se quer tamanho, vou despirar a alma E afogar na calma, salivando o beijo teu Siga, senta e diga que sou seu Se quer tamanho, vou despirar a alma E afogar na calma, salivando o beijo teu Siga, senta e diga que sou seu Venha sem chão Me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa Depois te levo pra casa E o teu laranja, que me faz ficar bem mais Se quer tamanho, vou despirar a alma E afogar na calma, salivando o beijo teu Siga, senta e diga que sou seu Siga, senta e diga que sou seu Venha sem chão Venha sem chão Ensina a solidão de ser só dois Depois te levo Depois te levo pra casa E o teu laranja, que me faz ficar bem mais Siga, senta e diga que sou seu Siga, senta e diga que sou seu Ou seja ideia Ou seja, senta e diga que sou seu Venha sem chão A gente tem que me faz ficar bem mais Ao ser o seu